Vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pirulito de chocolate com o tema sereia. Nós vamos precisar do seguinte, pasta americana azul, claro. Então vamos lá, como que eu vou abrir aqui? Primeira coisa, vou pegar o meu rolo, eu vou usar o meu medida certa azul. Gente, na maioria das vezes eu gosto de usar medida certa, eu acho que isso traz padrão pro seu doce, certo? Senão um fica mais alto, o outro fica mais baixo. Vou pegar o meu cortador, aqui tá número 70, que isso significa que tem 7 centímetros de diâmetro, certo? Vou cortar aqui, ó. Quando eu for cortar, cortou, gente, cuidado. Cuidado pra vocês não virem fazer isso aqui, ó. Cortar e ficar fazendo isso aqui, ó. Igual as doidas, por quê? Porque você vai perder o formato do círculo do seu pirulito. E não é isso que a gente quer, a gente quer o seu pirulito certinho, beleza? Beleza? Ó, vou dar uma dica pra vocês de produção, gente. Eu tô aqui, eu já vou colar direto, tá? Já vou colar direto. Mas eu não faço isso. Na minha produção de dia a dia, eu não faço isso, tá, gente? Na minha produção, eu corto todas as tampas de todos os pirulitos, eu corto todas as tampas de todos os cupcakes e eu deixo lá guardadinho, certo? Ó, eu nem passei água, tá tão molinho, ó, eu nem passei água, tá? E vamos pegar a pasta americana, a cor da pele. Pra fazer essa cabeça, é legal que você coloque um pouquinho de CMC. Nina, quanto que eu coloco de CMC? Minha filha, você vai ter que ir no teste. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu pesei, aqui tem 11 gramas e meio. Eu vou fazer com aproximadamente 12 gramas, ó, 12 gramas e meio. Como que eu vou fazer? Bolinha. Isso aqui é pra fazer a cabecinha na mão. Bolinha. E eu vou fazer, ó, bolinha. E eu vou fazer como se fosse um cilindrinho mais gordinho, tá vendo? Tá vendo que não tá redondo? Ele tá mais parecendo um cilindro, ó. Tá vendo? Ele não tá redondinho. Vou colocar a minha mão com esse dedo. Eu vou fazer esse movimento, ó. Eu vou girar. Percebe que é essa mão que gira? Essa mão fica parada e o meu, minha cabeça também, ó. Levemente, ó, eu vou girar. Fiz isso, pronto. Ela vai ficar desse jeito aqui. A gente já dá início à cabeça. Como é uma cabeça, ó, e ó de lado, como é que ela fica? Por que que eu faço isso? Porque, gente, se vocês forem ver, essa parte do nosso rosto é funda. É pra dentro. E aqui é um pouquinho maior. Então é exatamente isso, tá vendo? Ó. Isso aqui. Certo? Aqui vocês já podem usar uma cabeça de assim, de assim, do jeito que vocês quiserem. Fiz isso. Vou colocar na minha bancada. E eu vou dar uma achatada, ó. Como se eu fosse fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu quero a minha cabeça um pouco mais chata. Achatei. Tá vendo? Mas não perdi essa parte daqui, ó. Que é o que eu quero. Beleza? Fiz isso. O que que eu vou fazer depois? Vou pegar o meu boleador, que eu tenho... Gente, aí vocês vão ver o tamanho. Essa bonequinha, ela tem os olhos bem grandinhos, ó. Vou pegar o meu boleador e vou marcar aqui, ó. Duas bolinhas. Já mostro pra vocês. Só tô marcando, tá, gente? Tô fazendo nada demais. Já fiz, tá vendo? Ó. Os dois olhinhos. Só marquei. Certo? Certo, menina. Vou pegar uma bolinha, que não é nada. Bolinha. Fazer uma bolinha. Ó. Vou vir aqui e vou colocar no meu nariz desse jeitinho. Tá? Mas aqui, ó. Você pode só juntar, tá? Aqui você já juntou. Ele já fica bonitinho. Tá vendo? Show? Ó. Já fica um bonequinho com um narizinho. Vamos fazer o olho agora. Vou pegar a pasta americana branca agora. Por quê? Nós vamos colocar nos olhos. Então, nós vamos vir com duas bolinhas. Vou colocar as minhas bolinhas dentro dos meus olhinhos aqui, ó. Tá vendo? Só coloquei. Vou vir aqui com o meu dedo e vou afundar. Com o dedo mesmo, tá, gente? Sem medo de ser feliz. Tá vendo que eu afundei? Aí, a segunda bolinha é a cor do olho. Essa segunda bolinha é o que vai determinar qual é a cor, tá? Então, eu vou vir aqui e vou jogar. Vocês estão vendo, gente, que eu não tô nem colocando água, ó. Vou pegar minha pasta americana preta. E agora, gente, é um nada de preto. Sabe o que é um nada? Nós vamos encher essa outra bolinha. Deixa eu ver. Muito pequeno, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Aí, a mesma coisa. Eu vou fazer duas bolinhas. E vou colocar aqui minhas duas bolinhas. Você tá vendo? Pegar um nada de pasta. Eu vou colocar na pontinha. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Não vou apertar, é só ajuste, tá? Ó. Tá vendo? Por quê? Isso aqui é pra dar o brilho no olho. Certo? Desse jeito. Ó. Eu vou colocar a cabeça da minha boneca de ladinho. Por quê? Porque eu vou fazer o cabelo dela todo esvoaçante. Então, eu preciso que ela esteja de ladinho assim, ó. Certo? Agora aqui, você vai escolher qual é a cor do cabelo da sua boneca. A cor que você quer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar bolinhas aleatórias. E aí, eu junto essa... Gente, eu junto essas duas partes daqui, ó. Aqui fica até meio aberto. E eu venho fazendo isso aqui. Isso aqui é treino, ó. Ó. Tá vendo onde tá a minha pasta aqui, ó? Ó. Viu? Exatamente isso, certo? E aí, eu vou fazendo várias. E aí, como que eu vou fazendo? Eu vou vir aqui, ó. Só que agora aqui precisa de água, tá? Eu vou vir aqui. Vou colar. Vou passar. Opa. Vou passar aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Eu achato um pouco a minha ponta. E eu vou começar a vir fazer isso aqui, ó. Eu coloco ele aqui. E faço uma voltinha. Isso aqui. Tá? Desse jeitinho. E aí, eu vou começar a acrescentar cabelo aqui, ó. Vou vir aqui agora com mais uma. E vou colocar aqui por cima, ó. Ó. Beleza. Fiz a minha lateral dos meus cabelos. Por quê? Parece que tá todo esvoaçante. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar uma bolinha. Ó. E vamos colocar aqui. Só pra ficar coerente, né? Porque a mulher... A não ser que a mulher tenha essa parada aqui raspada. Vou pegar outra parte. Vou pegar um outro pedaço de pasta americana. Bolinha. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coxinha. Percebe? E aqui eu vou achatar, ó. Desse jeito. Tá vendo? Que tá bem chatinho, ó. Beleza? Sempre com a ponta daquele jeito, né? Que eu gosto. Ó. Olha como fica mais bonito com a pontinha. Eu vou vir aqui, ó. E eu vou pôr por cima. Como se eu fosse finalizar o cabelo dela. Ó. Tá vendo? Vou colocar ele desse jeitinho. Gente, eu tô ensinando isso aqui desse jeito. Mas vocês querem botar mais cabelo? Vocês botam o cabelo onde vocês quiserem. Vai botando o cabelo. Que quanto mais cabelo coloca, mais bonitinho fica. E eu vou fazer a estrelinha do cabelo. Ó. Vou encher ele aqui. Ó. Fiz a minha estrela do mar. Olha como ela é bonitinha. Vou aqui colocar água. Um pouquinho de água. E vou colocar aqui. Ai, gente. Essa estrela do mar. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou. Ó. Eu vou colocar aqui.